Plantando oportunidades de crescimento, colhemos dias melhores para o nosso estado. Acredito no incentivo à agricultura familiar como solução para gerar emprego e renda, levando qualidade de vida para todas as regiões do estado. Implantei em Boa Vista o projeto Estufas, uma ideia simples que deu ótimos resultados. Mais de 200 famílias de agricultores produziram legumes e verduras. O projeto Pateá gerou renda nas comunidades indígenas. E o projeto Vale do Rio Branco permitiu que a fruticultura irrigada desse os primeiros passos em Boa Vista. Como deputada federal, quero apoiar projetos como esses no estado inteiro, para que muitas famílias tenham condições de plantar o seu próprio futuro. Vote 1510. Tereza 1510. A gente acredita, a gente confia.